...de um sonho, um sonho da dona Lívia, um sonho do vereador Maria Assunção, mas principalmente, é mais uma obra que vai beneficiar o povo da nossa cidade. Caxias, ela vive na vanguarda do desenvolvimento. Quase tudo de mais novo ou moderno que existe no Brasil, o prefeito Fábio traz para implantar aqui em Caxias. E eu tenho a oportunidade de ter ele como parceiro e ele como aliado, e junto comigo sonhar e principalmente realizar os desejos e o sonho da população de Caxias. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou veterinário de formação, sou professor universitário, mas a minha formação básica foi veterinária. Tive a oportunidade de trabalhar dois anos no SEBRAE, atendendo no atendimento veterinário de fato, depois enveredei pelo lado da gestão. Fui colega do RISTA, de profissão e de faculdade, que hoje é um dos maiores veterinários de Caxias e vai trabalhar na UPA veterinária. E quando eu me elegi vereador, eu sempre tive o sonho de fazer projetos também para a área animal, onde o prefeito Fábio, quando assumiu a prefeitura, determinou que a Secretaria de Agricultura contratasse agrônomos, veterinários e técnicos agrícolas para ajudar no desenvolvimento e na produção do homem do campo. Mas faltava uma coisa chamada de proteção animal. Puder dar um atendimento de qualidade e principalmente de forma 24 horas para os animais que vivem no município de Caxias. Tanto é que quando eu tive a ideia, que conversei com o prefeito Fábio, e aqui eu quero fazer justiça por duas pessoas que não estão aqui, mas que ajudaram muito o desenvolvimento da UPA veterinária, a qual eu queria pedir uma salva de palmas, que é a Amanda Gentil e a deputada Daniela. A Amanda, porque ele ajudou a convencer o Fábio a realizar os investimentos e a contratar pessoais qualificados de qualidade. O que não adiantava nós abrirmos uma clínica veterinária se não fosse para o atendimento por 24 horas. Porque aqui em Caxias não existe nenhuma clínica privada que funcione 24 horas por dia. Então muitas vezes você tinha o dinheiro para pagar o veterinário, para pagar a clínica, mas a clínica estava fechada e o seu animal por muitos momentos ou morria ou ficava pior da doença porque não tinha um atendimento 24 horas. E a deputada Daniela, que nos ajudou junto ao governo de estado na busca de recursos para conseguir realizar esse sonho. Mas, quando a gente pensa e a gente quer construir um projeto de tão envergadura como essa, a gente não pode fazer sozinho. E aí, Deus me iluminou e eu procurei a dona Lívia. Cadê a dona Lívia? Acho que já saiu daqui. A dona Lívia, ela tem um abrigo de animais bancado só por doações. E quando eu cheguei no abrigo, falei para o prefeito Fábio e disse, Fábio, lá está com três meses de aluguel atrasado, porque as doações não dá para pagar o aluguel, ou paga o aluguel ou compra ração para os animais. E aí o Fábio determinou de pronto. Pois, Mário, vamos transformar o abrigo da Lívia agora num abrigo público, onde ela não vai precisar pagar a luzela, ela não vai precisar pagar a águia, ela não vai precisar pagar a luz, ela não vai precisar pagar atendimento veterinário, e ela também. Nós conseguimos, junto ao prefeito Fábio, colocar também um funcionário para fazer a limpeza também da parte do abrigo. E é dessa forma, meus amigos, e é dessa forma que a gente tenta fazer sempre um serviço de qualidade. Partimos para buscar profissionais que pudessem aqui atender bem os animais. Falei para o prefeito Fábio, Fábio, eu conheço o veterinário, mas ele é tão concorrido que ele deve ser caro. O Fábio disse, não tem problema, contrate ele, porque na roupa veterinária tem que ser o melhor que gastar as coisas.